Aqui estão as duas histórias aqui da Real Expresso, onde tudo começou e onde estamos atualmente, né? E assim a história continua, Real Expresso. E desde já estamos aqui com esse Buscar, né? Ele é o prefixo 5007, é um carro muito histórico e eu vou mostrar pra vocês aqui, né? É um carro que eu sempre quis estar apresentando aqui. E como vocês podem ver, é um carro muito diferente, né? Aqui estão os itinerários, né? Aí, ó, de Botirama, de Vinópolis. Muito da hora. Os cruzados estão apreciando aqui, né? Vamos acessar aqui o carro, como podemos ver. Já a gente mostra aqui por foto, né? Ele é um carro touco, né? Ele é um dianteiro... não, ele é um traseiro, né? Esse carro é um motor traseiro. A gente pensa que é um dianteiro pela altura aqui. A gente vê a altura, né? Olha aqui, vamos subir os degraus aqui. Olha só. É o câmbio lavancão. Lembrando que ele é um Scania, viu? Scania. O modelo dele eu não tô sabendo concretamente, mas vou deixar no título, né? É, obviamente, eu vou pesquisar o modelo dele pra vocês. Então, desde já, vamos apreciar aqui esse painel. É, além de ser um carro muito alto, né? Tem uma altura deslubrante. Olha o painel dessa máquina, como é que é. Você tá doido. Aqui estão... O RPM, né? Do carro, né? A quilometragem, que ele vai até 100 L. Aqui estão os sistemas aqui, manuais aqui de... É... Configurações do carro. Temos aqui o sistema de ar-condicionado aqui. Muito top. Muito da hora. Olha aí. Chama. E o volantão Scania. E essa parte aqui, logo ao lado. Como vocês podem ver. Com esse manetezinho aqui, ó. Com... Um banco também, né? Um banco já... Já... Antigo, né? E esse retrovisorzinho. Esse retrovisor aqui. O retrovisor... Fica já com acesso aqui ao motorista, né? Essa janela muito top. Esse é um carro cheio de detalhe, cara. Um carro cheio de detalhe. Detalhe nesse ônibus é o que não falta. Então, estamos aqui mostrando mais um conteúdo pra vocês. Espero que vocês gostem, né? É uma máquina. É um carro da hora, né? Eu não fui dessa geração. Não fui dessa época, né? Mas... E aí, tudo bom? Eu não fui dessa época, né? Mas é muito bom estar apreciando, estar recordando. Minha época, vocês já sabem, né? Minha época de início foi aqueles... G7s em topo, né? Da Real Expresso. Né? Foi os primeiros tempos que eu comecei a viajar. Já fui no G7 já, né? Eu não comecei a viajar nesse carro aqui. Esse carro aqui, ele é dos anos 80. Ele é pra quem não sabe. Ele foi dos anos 80 ainda. Carro topo, lavandão. Vocês estão até percebendo o meu jeito aqui com o carro. Emocionado. E aí, eu não fui dessa época, mas estou emocionado com o veículo, rapaz. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o salão de passageiros. Olha o nosso amigo aqui, ó. Gravando aí, ó. Tamo junto. Tamo. Qual é a página mesmo, sua? Top Busologia. Top Busologia no Instagram. Tem no YouTube? Segue lá no YouTube. Tic-toc. Tonta rocha aí. Vou mostrar aqui pra vocês o salão. Já que os busólogos estão aqui, vamos... Aí, ó. Temos vários busólogos aqui mostrando o ônibus também, né? Mostrando os carros aqui. Aqui, ó. A poltrona aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Acho esse negócio que é muito interessante. Que é a poltrona. A reclinação, não sei se vai funcionar muito bem neles. Deixa eu ver aqui. Vamos ver agora. Eu acho que não tá nem funcionando mais essa reclinação. Mas ela tem uma net de reclinar. Aqui ao lado. Tá vendo aí? Como padrão, ela não tem apoio para os pés. Eles não tem apoio para os pés. Nessa época aí do... Desses Buscar, daqueles monoblocks. O371, eles não tinham esses sistemas. Nossa, amigo. Jovem na estrada aí. Vamos nessa. O cara é o cara bom. Vou mostrar isso aqui que é muito top. Olha só. Frigobazinho da época, né? Um frigobar que não funciona mais. Só que ainda tá frio aqui dentro, hein? Vamos fechar aqui. Frigobar da hora. 26 banheiro. Um frigobazinho lá no fundo. E o banheiro aqui. Vamos encorrar pra dentro. Aqui é o banheiro. A porta já pra dentro, ó. Bem diferenciada. Vamos até entrar aqui. Mostrar pra vocês detalhadamente. Olha aí. Até acionar aqui a... O flash. Pra vocês verem. Né? Ó. O detalhe. É um banheiro pequeno, né? Mas ele é bem detalhado. Ainda tem os detalhes... Os detalhes antigos. E aqui estão as turmas de busólogos gravando aqui com a gente, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos acompanhar aqui fora a pintura do carro. Positivo. Olha. Conseguiram reclinar a poltrona aqui. Eu não consegui, mas conseguiram reclinar a poltrona. Então já tá mostrado aqui pra vocês a reclinação. E o detalhe também, ó. Aquele detalhe antigo, né? Da poltrona. Isso aqui é uma nostalgia. Nostalgia. Ó o jacarezão aí, ó. Esse jacarezão é da útil. Olha que sistema é esse aqui. Não abre não. Não é um armadinho aqui. Tem um armadinho aqui também, ó. Tem vários suportes aqui no painel. Painel alto. Né? Só vocês põem a batalheira. Olha aqui. Vou mostrar com vocês aqui diretamente a pintura. A pintura já tem esse símbolo aqui do R. Aquele símbolo bem antigo. Tá vendo aí? Real Expresso nome logo atrás. Né? Aquela pintura... As primeiras pinturas da Real Expresso. Tá vendo aí? Isso aqui é máquina. E o motorzão atrás. Será que a gente consegue abrir o motor? Acho que não, né? Se tivéssemos uma autorização pra abrir esse motor, ia ser da hora. É uma pena que nesse momento o andizão está ligado, né? Vou ver se o chofer liga ele. Acho que não vai ligar ele não, né? O motorista entrou ali. Se ligasse ele ia ser bom. Ele tava ligado distante, só que eu não gravei. Porque tinha um grande fluxo de pessoas. Mas tá aí o registro. Espero que vocês tenham gostado, né? Logo ao lado aqui temos um outro aqui, né? Que já é a segunda pintura. A pintura secundária aqui. E assim vai, ó. A segunda pintura aqui da Real Expresso. Uma pintura que também durou gerações, né? Tá até hoje a operação dessa pintura aqui. E aqui... É a nova pintura. Azulão. Do Real Expresso. Então, um forte abraço a todos aí. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e valeu. E aguarde para os nossos próximos vídeos. E aqui tá o movimento de busólogos fotografando adivinidadores por ônibus. A gente grava e eles entram junto com a gente pra gravar. Essa é a energia aqui, viu? É a nossa energia. Que a gente está passando aqui pra vocês. Senta doido. E aqui as fotografias da história. O barco Paulo geração oito reais expressão antigão. E a história... Só tá crescendo, né? Logo, logo, mais revoluções. É o grupo Guanabara. O grupo mais forte do Brasil.